O título é Vilaresa, em companhia de seu amigo público, ela faz o que pode para ajudar a desagostar sobrevivência. Quando a gente está com o plano, tem que comer de tudo. Mas sua vida vai mudar depois de conhecer Sérgio Sete Baixas. Gostaria de se casar com o mundo? Gostaria de se casar com o mundo? Gostaria de se casar com o mundo? Estranha nesta segunda, 7h20 da noite, aqui na SEME. Atenção.